Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se. Hoje eu tô de peruca nova, comprei essa semana que acompanhou aí o Stories, viu? Eu comprei duas perucas novas lá em São Paulo. Bem, mas vamos logo mandar o nosso F bem grande hoje do dia Nas últimas semanas, em algumas redes sociais Apareceram meninas falando de um vídeo que uma youtuber fez falando de seguidores, né? De compra de seguidores No Instagram também vira e mexe tem as mudanças E aí vem aquelas pessoas jogando indireta no Facebook, né? Ah, agora quero ver, nossa! O Instagram vai cortar todos os perfis fantasmas, né? Enfim, a venda de seguidores não é uma coisa oculta Não é uma coisa que acontece de forma, assim, tão anônima, né? Tá cheio de sites por aí vendendo Vira e mexe a gente recebe e-mail oferecendo seguidores, inscrição, visualização Comentário, até comentário hoje em dia se compra Então, assim, a venda disso tudo nas redes sociais Ela é, assim, descarada, né? Muito fácil de você encontrar, né? E nada, assim, surpreende mais, né? Caraca, até comentário hoje em dia você compra Então, assim, é realmente surreal? É realmente surreal A tua coleguinha tá fazendo? Foda-se, né? Porque, assim, olha só O tempo que a gente perde olhando o serviço da coleguinha A gente tá deixando de fazer o nosso Se a coleguinha compra seguidor no Instagram? Foda-se Se a coleguinha compra visualização no YouTube? Foda-se Se é feio? Foda-se também, né? A verdade é que ninguém tem nada a ver com isso Bacana você olhar pra você ver como é que você tá De acordo com as outras pessoas Não pra você ficar buscando o erro nas redes sociais dos outros, entendeu? O erro social nas redes sociais dos outros? Foda-se! Você tem que se preocupar com a tua rede social, né? Pra quem, em especial, quem trabalha com as suas redes sociais, né? Você tem que se preocupar como é que tá a foto no teu Instagram Como é que tá o vídeo no teu canal Como é que tá a escrita no teu blog, né? O que as coleguinhas fazem? Foda-se! Né? A verdade é que? Olha só Nenhuma mentira, né? Ela se sustenta por muito tempo Essa é a verdade Esse é o fato, né? Então, assim, se por um tempo a pessoa comprou Foda-se! Sabe? Se por um tempo a pessoa comprou a visualização Em tudo que é vídeo publi, né? Tem muito canal assim, né? Todo vídeo que é publi A pessoa compra a visualização Foda-se! Uma pessoa que vive de compra Ela não vai se sustentar Óbvio, né? Porque, assim, De tempos em tempos a gente sabe Que a própria rede social faz a limpa Apaga seguidor fantasma Apaga seguidor que não interage Apaga seguidor... Né? Aqueles que aparecem assim, né? Os Mohamed da vida Eles somem Né? A verdade é essa Então, assim, você não precisa se preocupar Com o trabalho da coleguinha Por quê? Porque uma hora aquilo vai cair É uma preocupação desnecessária A coleguinha tá comprando seguidor no Instagram? Foda-se! Uma hora aquilo vai acabar, sabe? O... Ninguém sustenta isso por muito tempo A mesma coisa agora o YouTube, né? Você compra inscrito? Compra O que a coleguinha faz ou deixa de fazer? Foda-se! É problema dela, né? Ela que se preocupe Né? Porque uma hora Ela vai ter que arcar com a consequência Né? Uma hora vai Uma hora vai cair demais Porque a rede social faz a limpa O que a gente tem que se preocupar É com o nosso trabalho O trabalho do outro Foda-se! Os meus filhos têm alguns jogos Que eles dizem que trocam moedas O filhotinho mais novo Que às vezes diz Caramba, mãe Troquei as... Não sei quantas mil moedas É ilegal Ele joga e ele acha que ele Nossa, tá me ajudando, né? Porque vão... Vão... Vou ganhar mil inscritos Uau! Às vezes vem dois mil Três mil num dia só Naquela semana mesmo Eles vão todos embora Sabe? Tem aquela caída Então assim Ah, mas tem gente que compra Querendo comprar mesmo Sabe? Tem! A gente sabe que tem Porque tem gente que vende, né? Tem anúncio Tem e-mail que a gente recebe oferecendo Então assim Se a pessoa quer gastar o dinheiro dela com isso Foda-se também, né? Eu vou ser sincera Olha só Uma hora as redes sociais fazem limpas Isso é fato Então assim Gastar dinheiro, né? Comprando seguidor que vai cair Cara, eu sou muito mão de vaca Isso não me entra na cabeça, né? Mas se a pessoa quer comprar Foda-se Porque o dinheiro é dela Não é meu Se ela quer fazer esse tipo de coisa com o dinheiro dela A verdade é que Ela não vai se sustentar Com esse tipo de compra Entendeu? Por quê? Porque o trabalho dela vai depender muito de De interação De empatia De assiduidade De tudo que ela vai fazer realmente Na rede social dela Então Quem muito compra Muito perde E uma hora Essa pessoa desiste Ou arruma realmente Uma outra coisa pra fazer Enfim Aproveitando esse tema Lá no blog Tem um post falando sobre isso E falando sobre duas influenciadoras Dois perfis de Instagram Que foram criados Eles são de pessoas que não existem Foram criados por uma agência Eles fizeram exatamente isso Compraram tudo Seguidores Inscritos Comentários E colocaram aquelas pessoas ali Por tantos meses Pra provar que Dá pra se criar Um influenciador digital Eu achei interessantíssima a matéria Eu não lembro nem como é que eu cheguei nessa matéria Mas eu vou deixar lá no blog o link Quem quiser ver Quem quiser dar uma lida Uma matéria super bacana E tem tudo a ver com essa coisa de compra De seguidores Porque assim Muitas empresas se preocupam realmente com números E tal Mas a verdade é que Uma hora número que sobe muito E que não tem trabalho por trás disso Tem só compra Isso vai cair Ninguém se sustenta muito tempo Com compra de seguidor A gente se sustenta com trabalho A gente se sustenta com assiduidade Gravar dá um trabalho do caramba Escrever dava um trabalho do caramba No blog Separar foto Todo mundo que faz o seu trabalho direito Sabe de todas as etapas Sabe o quanto isso dá trabalho E assim Sinceramente Quem se preocupa com o seu trabalho Manda um foda-se bem grande Pra quem não se preocupa E tá afim só de comprar Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando aí todos os vídeos Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo